Aí trouxe o Davizão aqui, ó Culei melancê no pé mesmo, hein Tomou aquela espiga de milha, rapaziada Aí trouxe aqui a faca Pra me cortar Qual é que tu quer das duas, papai? Essa aqui, é? Tu quer essa mais pequena, né? Aí, rapaziada, quando tá assim, ó A gente tira Com esse talinho aqui seco Aí, talinho que tá seco Aí provavelmente é pra ela tá madura, né? Tu vai e tira aqui, ó Aí Tu quer, Davizão? Vou cortar aqui pra tu aqui Pera aí Vou cortar aqui e tu comer ela aqui mesmo Quenta aí Corta aqui Tira a mão, tira Tira É meio difícil, rapaziada, entendeu? Corta essa menacinha com esse menino aqui Mas vai dar certo Tira a mão aí, tira Tira a mão aí, papai, tira Vai cortar aqui pro menino comer menacinha na roça mesmo É, Davi Tira a mão, tira Tira a mão daí, tira Tira a mão, é Olha, o Davizão Capaz de mim na cabeça Tira a mão Agora não tem mais perigo, Mati, cortar não Olha Parece que tá madura, Davi Chega de ter aqueles estralinhos Tira o dedo, tira, tira o dedo Não corta o dedo, meu filho Não vem aqui pra me gravar, rapaziada Porque Não tá bem madura não, mas Ele escolheu essa aqui, ó Porque Essas menacinhas a cor dela são quase assim mesmo Mas aí, rapaz Come Pega, papai Pega Aqui, ó Não, tira a outra não Tira essa aqui, ó Come Derruba o pipo Aqui, ó Aí Davizão com a menacinha na roça Tu quer dessa aqui? Vou tirar dessa aqui também Um pedaço, meu filho Olha aí No meio dos peiabroba, no meio do milho Comendo Gostou dessa, foi? É a mesminha, Davi É só a banda que ele tá faz aqui Aquela lá não vamos tirar não Que ele escolheu essa aqui Aquela lá deve estar no posto dessa aqui Se amadurecer mais Gostou, não foi? Pegar teu pipo aqui, botar no bolso Que caiu, derribei no chão, tá sujo Gostou, não foi? Pra levar pra mamãe, vai Quer mais? Vou tirar esse pedaço aqui Que tá mais maduro Olha aí Esse aqui tá mais maduro aqui Aqui assim Olha aí Tá gostando, né? Bora Deixa a melancia ir, bora Não, não quer Isso é melancia não Vou levar a melancia, rapaziada Pra casa e o menino Quer mais? Ela é boa porque ela não tem que fazer nem semente, rapaziada Aí Tá bom Agora eu vou pra casa Bora Agora eu vou levar Agora eu vou levar